Próximo sorteio, técnico-concomitante em manutenção e suporte em informática noturno do Campo Serra. Nosso décimo sétimo sorteio, técnico-concomitante em manutenção e suporte em informática noturno do Campo Serra. Pronto, o sistema já reconheceu todos os 244 candidatos. Vamos alterar o nome. O nome já foi alterado. Então vamos realizar o sorteio. Pronto, o sorteio já foi realizado. Vamos então passar a listar a tela até o final. Estamos nos aproximando de 50% da lista. Já chegamos ao final da lista. A semente utilizada pode ser conferida. Vamos passar para o próximo curso a ser sorteado.